A CIDADE NO BRASIL E você foi embora, sentiu um pedaço de mim me abandonar Mas eu corri atrás, não vou te deixar escapar Vem cá moça, cê não vai embora não Espera que eu explico a situação Apaixonei no seu olhar, e agora como faz? Tô querendo te amar moça, sem parecer loucura Inconveniente, te peço desculpa Só vim te chamar pra dançar, te conhecer melhor Então vem cá moça, vem cá Vem cá moça, vem cá Quando eu te vi, pirei, confesso que eu senti isso por ninguém Nem sei o que eu vi em você, mas foi algo diferente que eu nunca imaginei Assim que você foi embora, senti um pedaço de mim me abandonar Mas eu corri atrás, não vou te deixar escapar Vem cá moça, cê não vai embora não Espera que eu explico a situação Apaixonei no seu olhar, e agora como faz? Tô querendo te amar moça Sem parecer loucura Sem parecer loucura Inconveniente, te peço desculpa Só vim te chamar pra dançar, te conhecer melhor Então vem cá moça Cê não vai embora não Espera que eu explico a situação Apaixonei no seu olhar, e agora como faz? Tô querendo te amar moça Sem parecer loucura Inconveniente, te peço desculpa Só vim te chamar pra dançar, te conhecer melhor Então vem cá moça, vem cá Vem cá moça, vem cá